Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Alessandro e hoje vamos fazer o treino funcional Rampan. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete e de dois pesos iguais. O treino de hoje vão ser dois blocos com três exercícios e vamos ter um intervalo ativo. Intervalo ativo, em vez de um intervalo a gente vai fazer um exercício. No primeiro bloco, abdominal completa. Deitou, cruza os braços sobre o peitoral, vai subir o tronco utilizando a força do abdômen. Sobe até lá em cima e desce devagar. Repete o movimento durante 30 segundos. Segundo exercício, prancha lateral dinâmica. Posição da prancha lateral, cotovelo na linha do ombro, uma perna sobre a outra. Sobe o quadril, mantém o alinhamento. Vai fazer o movimento de descida e subida. 40 segundos de um lado, 40 segundos do outro. Terceiro exercício. Ponte isométrica. Deitou. Costa bem os ombros no chão, estende os braços lá em cima. Sobe o quadril, contrai bem o glúteo. Mantenha a posição durante 50 segundos. Intervalo. Panturrilha unilateral. Pegar algum local que tenha uma elevação. Um degrau. Que tenha algum lugar para você apoiar. Na lateral. Sobe no degrau. Deixa a metade dos pés para fora. Desce. Até onde a sua flexibilidade permite. E sobe o máximo que conseguir. Repete o movimento. 30 segundos de um lado. Apoie o outro pé aqui. Ou depois deixar solto. Não ficar mais confortável para você. 30 segundos de um lado. Repete do outro lado. Beleza? Vamos repetir três vezes. Vamos lá. Vamos começar. Abdominal completa. 30 segundos. Preparou? Bora! Valendo! Vamos! Bora! Força! Vamos! 10 segundos! Bora! Bora! Aí! Prancha lateral. 40 segundos cada lado. Vamos! Preparou? Valendo! Bora! Dinâmica! Sobe! E desce! Vamos! Força! Força! 10 segundos! troca o lado bora vamos vamos força bora vamos 10 segundos aí bora fonte isométrica 50 segundos preparou valendo vamos contrai bem o glúteo segura na posição bora bora 25 segundos vamos bora força aí intervalo bora panturrilha unilateral 30 segundos cada lado preparou bora valendo vamos força vamos vamos aí troca o lado vamos vamos bora força vamos 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 bora bora final completa, 30 segundos, vamos, valendo, bora, força, vamos, 15 segundos, força, vamos, 5 segundos, aí, preenche a lateral, 40 segundos, vamos, vamos, preparou, vamos, bora, valendo, vamos, dinâmica, força, vamos, bora, 10 segundos, 5 segundos, vamos, aí, troca o lado, bora, bora, vamos, forçar, agora, agora, 20 segundos, vamos, 10 segundos, vamos, aí, bora, ponte, 50 segundos, balendo, vamos, bora, 15 segundos, bora, bora, vamos, forçar, bora, segura aí, mais 10 segundos, contrai o glúteo, contrai o glúteo, força, aí, bora, panturrilha unilateral, lateral, vamos, 30 segundos, cada lado, bora, valendo, vamos, vamos, forçar, 10 segundos, aí, troca o lado, vamos, forçar, força, força, vamos, bora, bora, aí, bora, a terceira rodada do primeiro bloco. Abdominal completa. Vamos. 30 segundos. Valendo. Vamos. Bora. 10 segundos. Vamos. Aí. Prencha lateral. Vamos. Preparou. Valendo. Bora. Prencha lateral dinâmica. Vamos. 40 segundos cada lado. Força. 20 segundos. Vamos. 10 segundos. Aí. Troca o lado. Vamos. Bora. Bora. Força. Vamos. Bora. 20 segundos. Vamos. 10 segundos. Vamos. Aí. Fora. 50 segundos. Ponte isométrica. Vamos. Preparou. Bora. Contrair bem o glúteo. Segurando a posição. Mantenha o alinhamento. Vamos. Força. Bora. Segurando a posição. Bora. 20 segundos. Bora. Segura aí. 10 segundos. Força. 5 segundos. Vamos. Aí. Bora. Para finalizar. Panturrilha unilateral. Vamos. Bora. 30 segundos cada lado. Vamos. 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 Força. Vamos. Troca o lado. Bora. Bora. Força. Bora. Força. 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 Isso aí. Finalizamos o primeiro bloco. Agora vamos para o segundo bloco. Segundo bloco. Primeiro exercício. Desenvolvimento com peso. Pega os dois pesos. posiciona aqui. Cotovelos 90 graus. Os pés na largura dos ombros. Vai estender os pesos lá em cima. Até eles se encontrarem. E volta para a posição inicial. Repete o movimento. Durante 50 segundos. Segundo exercício. Segundo exercício. Pullover. Deitou. Posiciona o peso na linha do peitoral. Flexiona um pouco. Semi flexiona os cotovelos. Semi flexiona os cotovelos. Contraia o abdômen. Vai fazer o movimento sem tirar a coluna do chão. Desce lá embaixo. Até a linha dos ombros próximos de encostar no chão. E volta para a linha do peitoral. Repete o movimento. Durante 50 segundos. Terceiro exercício. Mantenha aqui na mesma posição. Tríceps, testa. Mantenha o peso aqui. Vai flexionar os cotovelos até o peso chegar próximo à sua testa. E vai estender os braços. Repete o movimento. Estende bem e sente a contração do tríceps. Durante 50 segundos. Terminou o tríceps, testa. Intervalo. Exercício do intervalo. 50 segundos. Agachamento isométrico. Posição do agachamento. Apoia na parede. Joelhos selecionados. 90 graus. Braços na lateral. Segura 50 segundos. Repete. Exercício do bloco. Três vezes. Bora. Primeiro exercício. Desenvolvimento. Vamos. 50 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Vamos. Força. Bora. Vamos. 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 esforçar vamos aí aí bora pro over 50 segundos, prepara, bora, valendo, vamos, forçar, vamos, vamos, bora, vamos, bora, tríceps testa, vamos, 50 segundos, bora, vamos, você tem que ir bem, forçar, vamos, bora, bora, acabando, vamos, bora, bora, agachamento isométrico, 50 segundos, preparou, vamos, valendo, bora, 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 forçar, bora, 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 30 segundos, bora, 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 já foram 40 segundos, só mais 10, bora, bora, Aí, bora, desenvolvimento, vamos! Preparou? Bora! Vamos! Forçar! Vamos! Vamos! Forçar! Bora! Aí! Bora! Pulo over, vamos! Valendo, bora! Forçar, vamos! Vamos! Forçar, bora! Mais 10 segundos. Aí! Bora! Tríceps testa, vamos! 50 segundos. Prepara! Vamos! Valendo, bora! Estende bem! Forçar! Vamos! Bora! Bora. Vamos. Cinco segundos. Aí. Bora. Cinquenta segundos. Agachamento isométrico. Vamos. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Segura aí. Vamos. Bora. Vinte e cinco segundos. Vamos. Bora. Dez segundos. Forçar. Vamos. Vamos. Aí. Bora. Última rodada. Para finalizar. Vamos. Vamos. Desenvolvimento. Vamos. Cinquenta segundos. Valendo. Bora. Força. 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 Vamos. Força. 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 Bora. Força. Vamos. Aí. Bora, pullover. Vamos. Preparou. Valendo, vamos. Bora, força. Vamos. 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 Dez segundos. Bora. E aí, tríceps testa, vamos, 50 segundos, valendo, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, bora, 10 segundos, vamos, estende bem o braço. Vamos, bora, para finalizar, 50 segundos, agachamento isométrico, vamos, preparou, valendo, vamos. Vamos, bora, forçar, segura aí, mantém a posição. Bora, 25 segundos, vamos, acabando, forçar. Bora, 10 segundos. Vamos. Aí. Bom, pessoal, é isso, finalizamos o treino. Espero que tenham gostado. Até o próximo treino. Tchau. 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 Tchau.